Fazenda Pousada Apaim. Onde é que vai dar essa estrada? Vamos lá, e agora? Entra por onde? Já metemos aqui mesmo, bom. Enfim, instalados. Na geral aqui ó, Fazenda Apaim, São José dos Ausentes. Essa aí é a cabana. Vamos lá, olha aí. Vamos mostrar, cabana nova, tem oito meses de construção. Olha aí que aconchegante, olha aí. Vassoura, geladeira, ela disse que é só ligar. Ah, chaleira elétrica, muito bom, né? Uma cama de solteiro, um sofazão, toalha, tudo direitinho ali. E uma cama de respeito, hein? Ô, louco. Uma mesinha, nem eu tinha visto. Mesinha. A televisão aqui é só YouTube e internet, né? Não tem a TV aberta também. E o banheiro, olha que chique, que charme. Olha. Ah, gostei, hein? Curti. Chuveirinho, esperto. Curti o lugar, hein? Olha aí. Essa é a vista do banheiro. Olha aí. Show. Acho que agora eu tinha algum calço aqui que eu tirei. Eu tenho que botar alguma coisa aí pra calçar. lá. Mas é isso aí. Tá visto? Tá tudo de madeirinha, né? Legal. Não tem lareira, tá? Só pra constar. Tem pessoas que querem ter lareira, mas não tem, deixa eu ver. É, não tem lareira nem ar-condicionado, tá? Mas é top, hein? Aqui, ó. Amanhã tem previsão de chuva. Então, tentar mostrar uma parte aqui. O que que ela disse aqui, ó? Ela é tipo um mirante que tem. Tem uma cidade, uma vila, lá no fundo. Eu falo tudo errado, né? Pelo amor de Deus. Logo aqui na frente, pela estrada, ela disse que tem um mirante pra poder olhar melhor. O que dá pra fazer aqui é subir esse morro, lá por trás. E lá em cima daquela coxilha, ó. Então, aonde tá escrito lá, ó. Pousada Paim. Lá em cima, lá em cima, lá tinha uma parte que dizia assim, Bom Jardim da Serra e Pousada Paim, né? O que que ela disse? Que essa mesma estrada que a gente veio pra Pousada Paim, a gente vai poder seguir agora pra Bom Jardim da Serra. Não precisa voltar mais. Só seguir. Então, mas ficou melhor. Ela disse que era um pouquinho mais de estrada de terra, Mas é a mesma coisa. Então, a ideia, então, é só seguir. Tá tranquilo. Olha aí. Começou a chover. Bem de leve. E era previsão mesmo, né? É. Não deu certo. E eu vou me... Aqui, realmente, tem um aquecedor, tá? Vamos lá, uma finaleira aí, ó. Massa com atum, queijo ralado, uma bolachinha salgada, e o vinho. O vinho não pode faltar. Agora, vamos dar uma reforçada aqui com o salamito e queijo. O queijo, não sei onde que tá. Fui perdida no carro. O queijo sumiu. Tá, então, vamos meter um salamito com bolacha aí. E essa vai ser a janta de hoje. É. Aí, depois, temos um bolinho. Bolinho de aipim. Com coco. Aquele bolinho de aipim com coco, com cafezinho, ou chá. Pra encerrar o dia. Não lembro se eu falei, mas aqui é 90 reais por pessoa. Ou seja, 180 pra nós dois. E amanhã é o café. 25 por pessoa, tá bem. Hora de dormir. Preparação agora. Desce pras nove. Desce pras nove. Vamos dormir um pouquinho. Amanhã, oito horas, café da manhã, e... Partimos, Serra do Rio do Rastro. Boa noite. Bom dia. 20 pras oito da manhã. Só pelo café. Um churrisqueirinho bem leve. Vamos dar uma olhada aqui. Opa! Aqui não vai rolar. Aqui é um... Cheio d'água aqui. Quase tolei o pé aqui já. Vamos ver se eu consigo enxergar por aqui. Mostrar um pouco melhor como é que é. Olha, aqui vai se lá. Opa! É molhado. E... Olha, eu quero, quero. Olha, lá. Olha, lá vem ele atacar de novo. Passou. Se não me engano, meu nome é Pink. Não me pergunte por quê. Ô, Pink. Oi. E aí. Tudo bom, garoto? E aí. Tudo bom, velho? Tá frio, hein? Lindinho. Só dá um bom dia. Vou mostrar um pouco aqui. Olha a rusticidade do lugar. Vá. Olha a mesa, olha a mesa. De pinheiro. Olha isso. Olha aí. Ó, de pinheiro aqui. Top, né? Calma, aqui as mesas, ó. Só pintura e já tá prontinha. Top, né? Show de bola. Aí, agora o café. Agora, assim. Aí, ó. Pão, biscoito, leite, café. Aí, a multa, bela, queijo, bolo. Aí. Já vamos tacar de feixe. Ah, não pode faltar aqui, ó. Lavar a banheira. Aí, que show, hein? Ô, louco. Legal, mano. Tem uma parte de vinhos toda aqui. Olha aí. Olha o piso, olha o piso. Olha, olha. Especial, hein? Louco, hein? Ah, muito. Tá, tá. Vamos ao café. Hora de ir embora. 10 horas da manhã. Tarde. É, isso aí. Fechou. Bota assim. Até aqui, lá de casa, até aqui, a gente já rodou 356 quilômetros. Aqui, que ela comentou que pode colocar barraca, que tem banheiro. Vamos dar uma olhadinha, hein? Aí, ó. Daria pra colocar. Acho que tem um banheiro por aqui, ó. Olha aí. Não sei se vai dar pra ver lá, ó. É tudo corrente, ó. Pra segurar os caibros ali, ó. Tudo corrente. Olha que loucura. Não tinha visto essa ainda. Não. Olha aí. E aqui, ó. Pelo que ela comentou, ó. Seguindo aqui, ó. Vai ter uma trilha. E lá naquele nome, lá, ó. Pousada Painha. Pum. Vou só dar uma olhadinha aqui também. Essa subida aqui vai ficar pra uma próxima. Olha aí, ó. Eita. Vamos pagar aí, bazar. É, tá. Agora seguimos o caminho, ó. Ae. Carinha. 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 Achei que dá uma vertigem aqui. De alto. Olha a altura, gente. Que coisa mais linda, hein. Que beleza. Que natureza. Só pra dar uma olhadinha aí. Olha aí. Olha o rio. Aí, macho. Olha aí, que legal. Olha aí. Ah. Ah. Olha aí. Olha a ferradura que é, ó. É uma ferradura no rio. Que lugar louco. E a pousada lá em cima, lá, ó. Pá. As gralhas. Daqui, agora, até o Bom Jardim da Serra, são 32 quilômetros, como ela falou, da pousada até lá. Então, descidão, hein. Vem um carro subindo aqui, transformando aqui. Tamo ferrado. O cara tem que subir embalado, né. Olha aí. Olha aí, que legal. Olha a oracária. Que lindo, cara. Ah, que lindo, né. Ah, é muito bonito. Olha o lugar. Olha que lugar incrível. Pá. Olha a curva fechada. Os cotovelos. E as pedras de bico, sabe, pra cortar o pneu. Fácil, fácil. Bom Jardim da Serra aqui. Ah, divisa aqui, rapaz. E tem um cachorrinho embalado ali, na placa, grandinho. Da casa da frente. É. Ah, bom Jardim da Serra pra cá, ó. É. Ó, ó. Uma estradinha não é ruim aqui. Não é aquela pedreira louca, sabe? Aqui já parece que tem uma certa manutenção. É, já tem. Olha aí, que legal. Muito bonito. Olha lá. Ah, e agora? Vai, vai. Vai, com o cachorro. Ó. Olha aí, o rio. Ah, qual é o nome dele? Não tem uma placa falando. Não tem uma placa dizendo qual é o nome do rio? Aqui tem um negócio. Será que tem alguma coisa escrita aqui? Ah, tinha. Um dia teve. É, arrancaram a placa fora. Olha aí. Que bonito. Não tem nada. Vamos até o meio do rio. Vamos, ó. É água, hein? Deus a Deus. Olha aí. Deixa eu arrumar um pouquinho melhor aqui. Aí, assim, ó. É água que não acaba mais. Lá tem uma placa lá. Aqui, acho que é a divisa de São José dos Ausentes e Bom Jardim da Serra. Será? Fiscalização agropecuária, parada obrigatória, 100 metros. Talvez precise. Beleza. Cadê o ok ali? Seguimos. Rapaz, o cavalo tá solto, cara. Ali. Ali. Solto, cara. Que lugar. Que legal, né? Olha a força de água. Olha aí. Vamos do lado. Não, não. Coisa mais. Que legal, né? Olha aí. Vamos seguindo aí a boiada. Ô, tropeira, hein? Azar. Azar. E o Cusco velho. Sempre junto. E aí, Tchê? Vamos longe ou não? Não. Vocês vão longe aqui com eles? Não, vamos descer logo ali. Não, então vamos tranquilo, para trás. Vai. Vai lá. Vamos descer aqui na porta. Toca, tranquilo. Olha, eu vou dizer que não é sempre que a gente vê esse tipo de coisa, hein? Não. Legal, né? Muito. Olha, entrar lá. Show de bola. Aí. Eita. Eita. E agora? Olha só. Desce ou para cima? agora pra onde é que a gente vai? A única coisa que eu tenho está ali ó. Rio Grande do Sul pra cá, mas agora eu vou reto ou eu entro aqui? O que tem aqui? E lá tem uma estrada? Ah e agora? E agora? Não tem uma placa dizendo. Não tem mesmo né? Não, não tem. Puxa vida. Então deve ser reto né? Vou tocar reto aqui e tentar perguntar para a primeira pessoa que a gente achar. Ficou ruim agora aqui. Olha lá, tem uma estrada lá embaixo. Aí se chover sim aí, a gente não encontra mais ninguém aqui. Puxa vida aí. Olha aí, essa direção continua fazendo barulho. Ô xarope. Ronda pra cá. Luzinha aqui é Varginha. E agora? Pousada pra cá? Pousada tem que entrar ali naquela rua. Varginha. Aí agora. A casa mesmo está fechada. Porque a gente não vê ninguém né? O cachorro está descendo ali. O cachorro está aí. Um bom dia. É cuidado. A gente dá bem outro. A gente não sabe se morde né? Só os cachorros. Bom, aqui ó. Eu não consegui gravar no início tá? Mas tem aqui uma vila né? Onde tinha uma única pessoa. Ah tá ali ó. Localidade São José. Localidade São José. Então realmente aqui já... Aqui a gente é o caminho pra Bom Jardim da Sé mesmo. Falta 16 quilômetros. Isso, faltam 16 quilômetros e a gente está certo. Olha aí, agora chegamos aqui. Vista Alegre. Tem um... Acho que é uma igreja e o... Um salão de festa. Um salão de festa da igreja. Ali é um colégio. Esse está abandonado. Aí seguindo aqui ó. Tem uma casa ali. E era isso. Acabou. É, eu acho que é ter esse livro. Olha só. Tem bastante essa plantação aqui ó. É. Bastante mesmo. É, ele está passando alguma coisa. Fecha o vidro. Opa. Opa. Agora aqui dá pra ver bem as florzinhas ó. Ali. Mãe. Tem muito. Tem muito né. Uba. Olha aí. Dá um charme né. Olha só. Essa é a vista. Faltando menos de 4 quilômetros pra chegar na cidade mesmo de Bom Jardim da Serra. Que lugar hein. Lá na frente é uma placa lá de quebra-mola. Ih. Olha lá. Olha lá. Olha o que essas placas dizem aqui. E agora não sei a diferença. Olha lá. Aqui ó. Olha lá. É a pousada. Vista Alegre 5 quilômetros. Isso aí. Ali é papaganda. E agora. Pra que lado a gente vai fazer um resumo da história. Lá de São José dos Ausentes até aqui. Eu não vi nenhum. Nenhum. Comércio. De um bar. Mercado. Farmácia. Padaria. Nada. 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 O máximo que tem são pousadas e raras pousadas. Então se é pra vir pra cá vem já com tudo que tem. Tudo que vai precisar porque realmente aqui não tem o que comprar assim. Não tem o que. Não tem um pão pra comprar. Agora nós chegamos aqui nessa. Nesse asfalto. E eu não sei dizer se a gente vai pra esquerda. Ou pra direita. Tem uma placa ali. A gente vai atrás pra ver o que que tem naquela placa. Ali ó. E agora. O que que diz ali? Placa toda quebrada. Pista Alegre. Pista Alegre. Imagina São Joaquim pra cá. Opa. Pra cá é São Joaquim. Não. A placa tá virada. Ó. São Joaquim seria pra lá então né. Então é pra... Vista Alegre. Isso. Vista Alegre. A placa tá torta. Vista Alegre. Varginha é pra cá. Pra onde a gente veio. São Joaquim é reto pra lá. Então a gente tem que realmente vir pra cá. Fechou? Partiu. Asfalto.